Fala, seus sardinheiros. O pessoal no grupo descobriu mais um hack aí pra acelerar esse processo da interação com a Tilles, tá, desse airdrop 2.0 da Sconville. E quem não tá no grupo, eu sugiro que entre, porque o pessoal lá é brabo. E isso aqui é mérito deles. Tô repassando pra vocês. Então vamos lá, sem mais enrolação. Antes, deixa eu só quebrar o gelo com vocês aqui de leve. Como eu me vejo investindo em cripto, como minha família me vê investindo em cripto. É literalmente assim. Mas eu ainda acredito, pessoal, que esse todo tá só afiando os seus chifres pro momento certo. Mas tá difícil, né? Mas vamos seguir, vamos acreditar. Então sem mais enrolação, pessoal, vou passar aqui pra nossa aba. Vamos lá prosseguimento. Quem não viu a lista, tá, do airdrop da Tilles 2.0, que é o que parece que tá pra sair, eles vão aproveitar esse final da Copa. Enfim, eu sugiro que veja, que tá bem completo. E essa é pra galera que já tá avançada. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, né? A gente vai fazer aquele tweet. É no Fawcett aqui, ó. Lá no site da Fawcett. Vai clicar em Fawcett aqui, ó. Tweet. Make a tweet. Vai abrir o Twitter. Vocês vão lá na Metamask de vocês. Pegar... O endereço. Vou vir aqui. Trocar pelos zeros. Que nem eu explico nos outros vídeos. Mais uma vez falo, quem não viu, é bom ver. Tem bastante coisa lá. Acelera bastante esse processo. Aí eu venho aqui, copio esse link que eu gerei. Pera aí. Copio esse link que eu gerei. Com esse tweet. Então, venho aqui, copio. Vou lá na Fawcett e colo aqui. O processo, tá? Desse hack que a galera descobriu. É o seguinte. Em vez de você pegar um Chilis, tá? Que é o normal. Ou um Fawcett. Aqui que agora vem o... Vem a mágica. Mas antes, pessoal. Dá uma conferida. Tem bastante coisa boa. Isso da Zetatim bem completo. Que eu fiz recentemente. Tem o guia da Metamask. Como liberar as redes falsas, tá? Que a gente precisa pra estar interagindo com esses... Com essa rede de teste, né? Com esses airdrops. Não pode deixar de ver. Tem um jeito de ganhar cripto todo dia. Que eu mostro aqui, literalmente, ganhar todo dia. Não é enrolação. Tem esse aqui de... Tá dando 200 mil tokens, tá? Ainda tá rolando. E tem da própria... Na própria Chilis, tá, pessoal? Que tá completasso, completasso, completasso. E agora eu tô fazendo mais essa atualização que eu descobri. Então não deixa de conferir, não, galera. Dá uma... Dá uma chegada. Dá uma curtida. Deixa um like lá. Fazer essa comunidade crescer. Ajudar mais pessoas. Então, sem mais enrolação. Vamos voltar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Então é o seguinte, galera. Fiz o tweet, né? Apertei aqui. Meio que é tweet. Ele me levou diretamente lá pra... No meu tweet. O tweet que vai estar... O Twitter que vai estar logado, né? Aí eu troquei. E coloquei o link aqui. Que foi gerado o tweet. E aqui eu pegaria um Chilis, certo? Ou um Funtalk. Que nem eu expliquei nos outros vídeos. Só que a galera lá do grupo Braba descobriu que se vocês fizerem isso, esse processo e na hora de vocês clamarem aqui, vocês podem ver aqui, ó. Aclamar um no Milan. Um de cada Funtalk. Tô clamando, ó. Atlético. Barcelona. Manchester. Estou clamando aqui de todos. Inter de Milão. Juventus. Domingo do Flamengo. Paris Saint-Germain. Os Sócios United. Esse último aqui. Clamei todos eles. Todos. De uma vez só. Não precisei ficar voltando aqui. Ó, vou até colocar de novo. Ele vai falar que não. Que eu já clamei todos esses Funtalkens. Deixa eu dar um zoom aqui. Pera aí. Pera aí. Ó, eu clamei todos esses Funtalkens de uma vez só. Com um único link. Tá? Gerado lá no meu Twitch. Então esse aqui é o hack. Esse aqui vai acelerar bastante o processo de vocês aí. Pra tá. Trocando. Por Tiles. Lá na. Na Dex. Tá? Pra vocês colocarem em stake. Os validadores. Então vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Bom, esse é o site central. Aí eu. Vou vir aqui na Dex. Vou mostrar pra vocês. Como é que isso acelera. O hack. Acelera mais ainda esse processo. Aí aqui. Eu tô. Pra fazer o swap. Tá? Tô conectado aqui na Dex. Vou vir aqui. Eu peguei um de cada. Lembra? Vem aqui no. No Milan. E troco por Tiles. Coloco o Max. Que eu peguei um. Aí aqui eu vou dar um OK. Pra conversão. Isso aqui é só. Pra autorizar a conversão. Depois que eu autorizar. Vocês esperem um pouco. Aí ele vai liberar pra fazer conversão. Não é uma vez só que clica não, hein galera. Não vai clicar aqui e ficar esperando. Porque vai ficar esperando eternamente. Primeiro. Clica pra ele autorizar a conversão. E depois clica pra conversão. Tá vendo? Agora sim. Agora ele vai fazer a conversão desse Milan aqui. Pelo Tiles. Ele me fala das taxas aqui. Por isso que tem teu Tiles. Que eu explico. E vou fazer um com todos. Vou pegar esse. Esse aqui. Vou correr. Vou converter aqui. Vou dar um OK. Aí eu já venho aqui nesse. Nesse aqui também. Já boto um confirmar a conversão. E vou fazendo direto. Ó. Ele tá aceitando. Aí vem aqui. Vem no Barcelona. Max. Conversão. E vou. Vou atacando fogo aqui galera. E vai fazendo isso. Por quê? Vocês vão ganhar mais Tiles. Ó. Vem aqui no Manchester. Fazer uma conversão. Só dá prosseguir na. Na meta México. Na raposinha. Não tem. Não tem mistério. E vai fazendo com todos. Vem aqui. Vai. Vai atacando. Vai atacando marcha. Vocês voltem aqui ó. Já deu um OK pra conversão. Ele tá trocando. Tô ganhando Tiles. Tô ganhando Tiles aqui ó. Aprovação aqui atrás ó. Tô ganhando Tiles. Aqui eu já troquei. Deixa eu ver. Vou assistir City. Vocês podem fazer que não tô fazendo. Vai em cada um. Dá OK. Depois volta em cada um pra converter. Em vez de ficar esperando. Não precisa. Vai lá. Bota Max. Ó. Vou autorizar o protocolo a fazer a conversão. Do um OK pra acelerar mais ainda. Aí vem aqui no Mengo. Faço a mesma coisa. Autorizo. Pra fazer a conversão. Aí vai abrir. Aí vou fazendo. Vou fazendo. Com todos eles. Aí faz um de cada. E depois volta. E faz um de cada. Pra realmente fazer a conversão. Se não vocês vão fazer só o primeiro. Clique. Primeiro processo. E não vai converter nada. Só quando aparece conversão. Que vocês conseguem. Então aqui ó. Isso aqui eu já. Já dei autorização. E ele tá ó. E ele tá aumentando minha Tiles aqui atrás. Vocês perceberem ó. Ele tá aumentando a Tiles aqui atrás. Eu tô ganhando Tiles. Tô ganhando. Deixa eu ver quantas Tiles eu tenho aqui. Ó. Aqui eu tenho. 54 Tiles já. E tô. Tô fazendo. Isso tudo aqui eu tô autorizando. Tô convertendo galera. Ó. Direto. Diretão. Essa galera lá do grupo descobriu isso. Agradecer a galera lá do grupo também. Vocês não. Não tiverem dentro. A hora é essa. Vou abrir um canal no Telegram. Só clicar aí e entrar. Tá sempre colocando as novidades lá pra vocês pessoal. Então aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou autorizar isso aqui. Beleza. Então aqui. Vocês já aprenderam o que tem que fazer. Pra acelerar mais ainda. Tá. Aí depois disso. Feito isso. Tá. Vocês vão voltar lá no Tiles Stake. Ó. Eu tô com 60. Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. Eu tô com 63 Tiles. Só nessa brincadeirinha. Tá. Tô com 60. Tinha um pouquinho. E agora eu tô com 63. E aí o que vocês podem fazer? Vocês vêm aqui. No aquele site central do Stake. Eu posso, por exemplo. Aumentar. Eu já tinha colocado em Stake. Aqui ele me fala que eu tô ganhando. Aqui é quanto eu ganhei. Tá. Eu coloquei um Tiles. E até agora eu ganhei 0.002. E uns quebrados. Tá. Com esse um Tiles. Eu volto. Se você já tiver feito o Stake. Eu volto aqui. Aí agora eu vou colocar uma quantia boa. Validador. 50. Ele vai submeter aqui na raposinha. Vai aprovar. E aí ele vai jogar esse 50. Aqui já nesse validador. Que eu já tinha colocado um. Então não precisa ir em outro não. Só vir aqui direto. Ele vai aumentar. Tá vendo um aqui? Ele vai aumentar pra 51. Tá delegando aqui com o validador. Deixa ele dar um ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 51. Beleza? Então assim. Isso aqui é mais uma interação. Que por exemplo. É. Vai saber se. Nós vamos ganhar. Referente a. Quantidade em Stake. Que a gente colocou com o validador. Tá. Vai saber. Entendeu? Se for isso. Já são 50 Tiles aqui. E eu posso fazer esse processo a cada 24 horas. 20 ou 24 horas. Se eu não me engano. E eu aumento mais ainda. Aumento mais ainda. Aumento mais ainda. Vai que eles vão dar. Esse. Esse Tiles. Que tá aqui em Stake. Tá. Então assim. É uma. É mais uma boquinha pra gente aí galera. E é isso pessoal. Não deixa de conferir os outros vídeos não. Comenta aí. Dá um like. Vamos jogar essa. Vamos bagunçar esse algoritmo aí. Pra esse. Conteúdo chegar em mais pessoas. Espero ter ajudado vocês aí. De alguma forma. Valeu pessoal. Fui.